Olá, sejam bem-vindos ao portal Entretudo. Hoje vamos falar sobre o resumo do capítulo 58 da novela Cuidado com o Anjo, que irá ao ar na quinta-feira, dia 25 de agosto de 2022. Patrício fala com João Miguel e culpa Malu pelo acidente de Cecília. Rosa e Vicente se reconciliam. Patrício diz a João Miguel onde pode encontrar Malu. Padre Anselmo visita Cecília e Malu sente remorso pela maneira como sempre a tratou. Isabela e Estefânia brindam pela possível morte de Cecília, pois dessa maneira teriam Patrício em suas mãos. Leopardo lamenta não ter encontrado Malu e ela se prepara para a estreia no teatro. João Miguel diz a Eduardo que pretende ir ao teatro no dia da estreia. O advogado aconselha a Branca a mudar seu comportamento no tribunal, pois age como se fosse culpada e isso prejudica João Miguel. João Miguel compra ingressos para ele e Leopardo. Malu telefona para a casa da família Velarde para saber o estado de Cecília. Dora atende e diz que tem algo muito importante para lhe contar. João Miguel diz a Rosa que pretende ir ao teatro para ver Malu. Malu telefona para a casa dos Velarde e consegue o telefone do hospital. João Miguel visita a Branca no tribunal e ela encontra Estefânia, que não perde a oportunidade de se declarar. O médico diz a Patrício que as próximas horas serão cruciais para saber se Cecília sobreviverá. Estefânia depõe contra Branca e diz que ela não está doente, mas que é uma excelente atriz. Malu discute com o amador e diz a ele que procure outra atriz para o papel. Estefânia descobre que Leopardo está hospedado na casa de João Miguel e que são grandes amigos. Cecília acorda e vê Padrancelmo ao seu lado. Muito fraca, ela fala com ele sobre a estreia de Malu no teatro e lhe pede um favor. Malu volta atrás em sua decisão e Candelária lhe deseja muita sorte. Isabela e Estefânia têm um plano para desmascarar Malu diante de Leopardo e João Miguel. Malu está muito nervosa com a estreia e Olga tenta tranquilizada. Leopardo chega junto com João Miguel ao teatro, mas ele vai embora antes do início da peça. Padrancelmo diz a Cecília que precisa lutar pela vida para não perder sua filha outra vez. Ao final do espetáculo, Malu é aplaudida com entusiasmo e os repórteres tentam entrevistá-la. Malu foge para o camarim e lá encontra João Miguel. E aí, o que vocês acharam do capítulo de hoje? Gente, para o Patrício, tudo que acontece de errado no mundo é culpa da Malu. Isso porque ele já sabe que ela é sua filha, né? E aí, Estefânia, que não perde uma oportunidade de se humilhar para o João Miguel. Ela não percebe que o João Miguel não está nem aí para ela. Aí, gente, tomara que a Cecília consiga se recuperar. Ele é uma pessoa tão boa. Gente, e esse encontro da Malu e do João Miguel? Fiquei com o coração na mão agora, hein? Muitas emoções no capítulo de hoje. Se você não quer perder nada do que acontece em Cuidado com o Anjo, peço que deixem seu like, seu comentário e não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal. Até o próximo vídeo.